Olá pessoal, eu sou a Carol, esse é o Viaja Meu, e hoje nós conhecemos o restaurante TGI Fridays. Nós só havíamos visto ele no aeroporto nas viagens que nós fizemos, mas abriu uma unidade em um shopping próximo de onde nós moramos e nós decidimos experimentar. Eu vou passando as imagens do cardápio enquanto eu falo da experiência pra vocês. O ambiente é super aconchegante, o atendimento é excelente, o garçom nos deixou super à vontade, explicou os pratos, fez adaptações, era super atencioso e nós pedimos o refil de refrigerante e se ele via um copo vazio ali na mesa, ele já oferecia pra encher novamente. Como vocês podem ver aqui, o refil é R$15,90, você tem refrigerante à vontade, mas tem outras opções de bebida também, fica a teu critério. Nós três escolhemos experimentar os hambúrgueres deles, os valores vão de R$40 a R$60 e todos vêm com batata e um molhinho à parte. Dentro do hambúrguer também sempre vem tomate, picles e cebola roxa, e se você quiser fazer alguma adaptação que retire qualquer ingrediente, eles retiram sem problemas. Esse aqui é o copo de refil, pra vocês terem uma ideia do tamanho. Eu pedi refil uma vez só, tanto eu quanto os meninos, porque o copo já é bem grande e eu acho que é muito refrigerante. Nós fomos de hambúrguer, mas eles também têm várias opções de refeições, como vocês podem ver aí, uma média de preço também. Eles têm uma torta de maçã de sobremesa que parecia ser deliciosa, só que a gente não aguentou pedir ela no final das contas. Os hambúrgueres são enormes, gente, vale muito a pena o valor, porque eles são super saborosos, a carne é super suculenta, os ingredientes combinam entre si e nós saímos de lá super satisfeitos. Posso pegar uma? É uma faca. Pega, peraí. Pega, peraí. É isso pessoal, nós indicamos super, nós estávamos em 3 e a conta ficou 80 e pouquinhos por pessoa. O ambiente é delicioso, os lanches são deliciosos e vocês têm que conhecer. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau, tchau.